Vem também, né? Muito bem, voltamos com o Roda Viva Pernambuco. Ah, essa saja aí, creio que seja do Dr. Marcos Alencar, né? Tocou fogo aí na... É. Último bloco do Roda Viva Pernambuco, o presidente da UAB, o presidente Bruno Batista é o nosso convidado. Presidente, um assunto que, de vez por outra, se discute muito. O excesso de cursos de formação para advogados. Eu acho que, no mundo, o país que mais tem advogado para proporcionar à população é o Brasil, né? E aí, a qualidade desse advogado nem sempre é uma qualidade que a gente deve confiar, é meio que duvidosa. Houve uma ameaça ano passado, aliás, sempre tende a acabar com o exame da ordem. É o exame da ordem que baliza isso? A qualidade do nosso advogado é ruim? A qualidade do advogado é boa? O que é que o senhor pode dizer a respeito disso? O do exame de ordem, ele é absolutamente imprescindível para manutenção, melhoria da qualidade do serviço jurídico que é prestado pelo advogado. Hoje, nós temos realmente uma profusão de faculdades. A OAB tinha anteriormente um parecer que era de natureza vinculativa, hoje é apenas opinativa. Então, muitos cursos são abertos mesmo contra o parecer da OAB. E há, sem sombra de dúvida, um exagero no número desses cursos. O Brasil, estatísticas aí, dizem que o Brasil tem mais cursos de direito do que vários países do mundo somados. E chegamos aí, a marca, mesmo com o exame de ordem, a 1 milhão e 100 mil advogados, que é um número realmente grande, muito elevado para o país. Temos muito advogado para o país. É claro que tem muito advogado que faz OAB e não exerce, né? Tem, tem muitos advogados que não exercem efetivamente a advocacia. Mas, mesmo assim, o número é elevado. Eu acho que tem que haver... Mas se puxa para baixo a qualidade do advogado? Graças ao exame de ordem, eu acredito que não. Eu acho que o exame de ordem ainda é um balizador. Nós temos aí índices de reprovação altos ainda no exame de ordem. Até porque o exame de ordem não é um exame de proficiência, é um exame de suficiência. Você teve aquela nota mínima, você é aprovado, você vira advogado. A maior parte realmente é reprovado. Diz, inclusive, que há... Hoje nós temos 1 milhão e 100 mil advogados, mas não são confiáveis no número, mas falam em 3 ou 4 milhões de bachareis não aprovados no exame de ordem. Então, é um número muito elevado. Qual é o percentual médio de reprovação? 20%, 25% de aprovação. Quer dizer, 80% dos que fazem ficam fora. Não ficam. E nós temos casos aí de pessoas que submetem 8, 10 vezes e não são aprovados. 8, 10 vezes e não são aprovados. Mas temos 5 milhões de bachareis que não conseguiram aprovação. Quer dizer, você, como bacharel em direito, você tem direito a fazer concurso para... Verdade, verdade. Isso causa quase um subemprego. Sem dúvida, sem dúvida. Nós aqui, na gestão de Rony Duarte, aprovou, houve aprovação pela Assembleia Legislativa, por iniciativa da OAB, de um piso salarial para a advocacia. Esse piso estabelece um valor de 3 mil reais para quem tem carga horária de 8 horas, 2 mil reais para quem tem carga horária de 4 horas mensais. Mesmo assim, é uma remuneração ainda baixa, eu acredito. Mas, diante da realidade do mercado... Desculpa, é o piso salarial. É o piso. Então, você não pode pagar menos. Menos do que isso. Esse é o piso salarial. Acho que é um valor ainda baixo, mas... Desculpa, é mil e... 2 mil reais para 4 horas, 3 mil reais para 8 horas. Porque com esse número enorme de advogados, você tem uma subremuneração dos advogados que trabalham para escritório, a grande maioria, não é? Agora, Maveu, desculpa uma dúvida para abrir mais aqui para os colegas. Essa questão do advogado que bota lá fulano e tal e associados... Dos escritórios. Dos escritórios. Isso é permitido, não é permitido? Porque existe uma polêmica disso. Tem gente que bota isso e tem 200 advogados que são estagiários e os advogados não são sócios. São escritórios, uma configuração jurídica. É de ponto de vista prático, né? Existe uma figura jurídica prevista na lei da associação. A associação, como é que funciona? Você tem um sócio, o sócio você tem uma pessoa onde você divide despesas e receitas natural e tem um associado. Como é o associado? O associado participa financeiramente das causas onde ele atua. Ele não tem vínculo empregatício, ele não tem um vínculo direto de subordinação. Isso é permitido por lei. Isso é permitido por lei. Agora, às vezes acontece dessa relação mascarar uma relação efetivamente trabalhista. Onde há subordinação, onde há carga horária, por exemplo. Isso nós condenamos, nós da OAB inclusive condenamos isso. Nós somos defensores desse regime de associação. É importante, é um sistema muito... Porque o advogado, por natureza, é um ser autônomo. É um ser que tem dependência, tem que ter dependência para a sua profissão. Então nós defendemos a associação. Mas quando essa associação, na verdade, é uma relação de emprego travestida, nós combatemos isso, achamos que não deve ser. E o Mavé falou bem, o número de advogados no mercado termina influenciando na remuneração. Você faz algum trabalho de fiscalização dos grandes escritórios para que essa prática seja pelo menos combatida? A OAB não tem um poder fiscalizatório aí com relação a isso. Isso incumbe ao Ministério do Trabalho, incumbe inclusive à própria Justiça do Trabalho verificar se há uma relação mascarada de emprego. O que nós fazemos são, na verdade, campanhas educativas. mostrar como é que funciona o regime de associação e estimular que os advogados... O advogado é, por si só, uma pessoa esclarecida. Para que ele possa também, e nós vamos fazer isso agora, inclusive um dos nossos projetos de campanha, abrir um canal para que o advogado possa denunciar isso à OAB. Para que a gente possa, mesmo mediante o diálogo, mesmo mediante a conversa, tentar demover aqueles que insistem em respeitar a legislação com relação à associação. A OAB de Pernambuco já está pensando em oferecer, disponibilizar cursos de especialização para advogados digitais, por meio digital. Perfeito, perfeito. Porque a gente sabe que hoje tem aulas presenciais na Escola de Advocacia. A Escola Superior de Advocacia, que nós temos aqui em Pernambuco, já vem oferecendo isso já há algum tempo. Além dos cursos presenciais, nós temos o maior programa de pós-graduação daqui do Brasil, que, na verdade, foi na época quando o Rony Duarte, que foi meu intercessional na OAB, estava à frente da Escola de Advocacia, foi implantado. Nós temos realmente esses cursos também, que possibilitam chegar a todos os gincons do Estado. Nós temos esse acesso. Inclusive, um convênio com a Associação dos Advogados de São Paulo, que oferece cursos de qualidade. Antenas são instaladas nas subseccionais para que os advogados possam acompanhar esse curso. Uma grande preocupação da gente hoje, Angelo, principalmente, é com o advogado mais idoso. Ele não tem, muitas vezes, acesso. Hoje, o advogado que não conhece o processo judicial eletrônico, ele está fora do mercado. Porque hoje, todos os ramos do Poder Judiciário já adotaram o processo judicial eletrônico. E a gente que anda muito pelo interior, a gente vê que tem advogado ainda na época da máquina de escrever. Então, a gente vem se preocupando também de possibilitar ao advogado um instrumental necessário para que ele possa se habituar a esse mundo novo. A gente vê muito caso do advogado mais idoso, principalmente, ele tem um neto que entende de informática, uma secretária que entende de informática e opera o PJE, o processo judicial eletrônico. A gente está tentando também qualificar o advogado para que ele possa realmente também participar desse mundo novo com caravanas. Nós vamos também pessoalmente no interior para apresentar esses cursos. Inclusive, já se fala até em se montar um acervo de palestras específicas, para temas específicos, disponibilizar aquilo no site lá da OAB, para que as pessoas possam... Exato, exato. Isso é muito importante também ser feito. Bruno, se você pegar 10 advogados e fizer uma pesquisa com esses 10, eu garanto que 9 vão te responder, que esperam da OAB o combate quando tem uma prerrogativa eventualmente violada. O que é que a OAB tem feito efetivamente para combater as autoridades que costumam violar prerrogativas, não só com relação a desagravo. O desagravo é um ato simbólico, tem todo um simbolismo, alguns brincos que parecem muito mais um comício eleitoral e tudo mais. O que é que tem sido feito de efetivo? A OAB tem levado essas autoridades ao CNJ, quando é o magistrado, ao Conselho Nacional do Ministério Público, quando é uma autoridade do Ministério Público, ou alguém à corrigidoria da polícia. O que é que tem sido feito de efetivo, tem sido acompanhado e quais são os resultados obtidos em decorrência de tais questões? Sem dúvida, Almey. A defesa de prerrogativas tem que ser o principal papel da OAB. Isso é o principal. Como eu falei aqui, prerrogativas não são privilégios que o advogado tem, são direitos do cidadão. Então, a OAB tem que estar empenhada sempre na defesa das prerrogativas profissionais. Muitas vezes, para os advogados, muitas vezes o que aparece, como você falou, o desagravo. O desagravo é um ato muito mais simbólico, para demonstrar a união da advocacia em torno de uma violação de uma prerrogativa profissional. Mas sempre associado ao desagravo, há também medidas que são tomadas, tanto no campo correcional. A OAB, claro, obviamente não tem o poder de punir qualquer autoridade que de respeito às prerrogativas. Mas representações, CNJ, Corregedorias, CNMP, todos os órgãos que são realmente responsáveis pela correção das autoridades, a OAB também representa e acompanha essas representações, que vem, inclusive, acarretando em resultados práticos. Agora, eu sou completamente a favor também da criminalização, da violação das prerrogativas profissionais. Eu acho que, tornando a violação das prerrogativas profissionais crime, eu acho que o nosso combate vai ser muito mais efetivo quando denunciando, quando praticando o crime. Antes de passar para a Marcos Alencar, a OAB expulsa advogado ou não expulsa? Também expulsamos. Existem processos éticos em tramitação. Eu, inclusive, pessoalmente, eu sou contra o sigilo no processo ético. A lei estabelece hoje que o processo ético é sigiloso. Somente as partes que têm acesso a ele. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que deveria haver transparência também com relação a isso. Nós só podemos divulgar o resultado quando o processo transita e julgado termina no âmbito administrativo. Mas a OAB expulsa, sim, advogados que não cumprem com suas obrigações éticas profissionais, suspende vários. No ano passado mesmo foram centenas de advogados, na verdade, passou da casa de uma centena de advogados que sofreram condenações éticas disciplinares. E a OAB tem que fazer seu dever de casa. Isso preserva a própria instituição. Imagem. Presidente, seguindo essa questão que eu concordo com a OMI, o advogado quer muito essa defesa da prerrogativa, até porque é impessoal na hora que a OAB assume isso. A questão da violação, principalmente nas audiências. Nós já temos lei, o próprio processo civil, a reforma que o Muro apresentou ontem, ele prevê aqui uma mudança no artigo 185, para que exista qualquer meio de videoconferência e o juiz possa optar por isso. O que a OAB está fazendo para que a gente possa exigir das varas de audiência, principalmente das varas trabalhistas, que o debate é muito maior e são muito mais intensas as audiências trabalhistas, para que todas sejam pelo menos gravadas. Eu não digo nem gravadas e filmadas, porque na hora que você tem essa transparência, que você fala WhatsApp, você tem isso, isso inibe muito a agressão à pessoa do advogado. É verdade, Marcos. Eu acho que isso daí é fundamental. A transparência hoje, inclusive qualquer tentativa de não permitir que o advogado grave, por exemplo, uma audiência, é um desrespeito, uma prerrogativa, não há, inclusive acho, pode até ser caracterizado Isso é proibido ou depende de cada juiz? É permitido. Às vezes o juiz não permite. Aqueles juízes autoritários. Exatamente. É, você, o que é o STF antes da TV Justiça e depois é só, na bem da verdade, como ato público, ela é público. Todo mundo tem acesso, todo mundo deveria poder gravar. Na bem da verdade, o que tem que ter para que não possa ter a transparência é um decreto de, 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 que vem a decretar a privacidade do ato. Uma decretação de sigilo. Se for sigilo, tudo bem, mas o ato não sigiloso realmente deve ser público e deve ser gravado a princípio. O próprio advogado, inclusive, tem esse direito de ser gravado e o AB irá lutar também para garantir sempre esse direito. Porque toda agressão, na hora que tem um vídeo, é a maior prova. É, o impacto é diferente. Deixa eu passar para a Cristiana que tem pergunta e depois a gente roda para cá. Cristiana. Sim, eu observo aí na convivência com muitos amigos advogados que existe uma coisa que são os filhos de ministros de tribunais superiores e desembargadores que cometem, no dizer de muitos advogados, uma concorrência desleal, descarada. Inclusive, grandes escritórios de Pernambuco que têm qualificação para atuar em qualquer processo. Quando tem um processo em Brasília, muitas vezes tem que se associar a um escritório de filho de ministro para ter sua causa apreciada, para ter sua causa julgada. Como a OAB está vendo isso e como combater essa concorrência desleal que filhos de ministros, de tribunais superiores, de desembargadores de todos os ramos da justiça cometem no judiciário. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal já traz regras de impedimentos com relação, obviamente, que a gente não poderia restringir o exercício da advocacia para, por exemplo, alguém que fosse filho do ministro ou filho de um juiz ou de um desembargador. Isso aí realmente eu acho que iria extrapolar qualquer tipo de atuação. O que não se pode, na verdade, acredito aí, é o tráfico de influência, é o abuso disso daí. É se utilizar essa condição de filho, de alguém ou de irmão ou de parente, qualquer que seja, para vender o seu serviço. O AB, inclusive, tem regras muito rígidas, alguns até discordam disso, mas eu sou completamente a favor, com relação às restrições da propaganda da advocacia. Você não pode propagar, não pode se utilizar de alguma condição, algum cargo que você, eventualmente, ocupe ou tenha ocupado, para vender o seu serviço. E, muito menos, uma relação de parentesco. Então, eu acho que o que deve ser coibido é, primeiro, aplicar realmente esses impedimentos do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. E, além disso, fazer com que o tráfico de influência, quando detectado e comprovado, seja efetivamente punido. Isso daí, o AB é completamente contrário. O AB tem um papel, inclusive, eu acho também, de inibir eticamente a atuação daqueles que se utilizam dessa condição, se arrogam dessa condição, para praticar o tráfico de influência. Jair, tem pergunta... Doutor Bruno, o senhor tem um triênio pela frente aí, na OAB, Seccional Pernambuco. Mas o senhor é filiado a partido e pensa em amadurecer, de repente, uma carreira político-partidária, eletiva? Estilo Jair, mais fora. Isso, né? Não, não, Jair. Eu acredito que minha vocação é para a política de ordem da OAB. Inclusive, já digo aqui que não serei candidato à reeleição, porque esse é um compromisso do nosso grupo político, já digo isso aqui para você. E também não tenho nenhuma pretensão, tanto de carreira política, como também de integrar o judiciário pelo quinto constitucional. Eu quero cumprir meu mandato, quero ser conhecido como um presidente que olhou para a advocacia, que olhou pela advocacia, que se preocupou com o advogado iniciante, se preocupou com o advogado do interior, para depois voltar para o meu escritório, para depois voltar para o exercício profissional normal, com a sensação de dever cumprido, com a consciência tranquila de ter contribuído de alguma forma para a advocacia pernambucana. Bruno, eu queria que você me falasse três prioridades do seu mandato para a gente cobrar em 2021, quando ele estiver próximo de acabar, a gente voltar aqui. Bruno, você conseguiu tirar do papel. Fala de três prioridades. Perfeito. Vou falar metassíntese, Almir. Primeiro, metassíntese da gente é proximidade. Nós fomos eleitos, fomos eleitos numa chapa única, mas com uma votação muito, muito boa. Nós tivemos quase 12 mil votos numa eleição de chapa única. Isso é muito difícil, né? Com o compromisso, primeiro, de proximidade, de ouvir o advogado, saber a necessidade do advogado e tentar implementar essa necessidade do advogado da prática. Três palavras-chave para a gente cobrar. Prerrogativas. Vamos criar um sistema integrado de prerrogativas no Estado para que um advogado que tenha suas prerrogativas de respeitada seja imediatamente atendido. Presidente da Comissão de Prerrogativas, que é Carlos Barros, está já empenhado nisso daí. Jovem Advocacia, estamos aí também muito, muito empenhados em fazer com que o jovem advogado, aquele que inicia, seja acolhido pelo OAB. O OAB possa servir realmente de uma plataforma para que ele possa atuar na profissão. Nós inauguramos agora, recentemente, em dezembro, um co-office lá na cidade da OAB, onde era o prédio de jornal do comércio, 25 estações de trabalho, onde o advogado iniciante, gratuitamente, pode atender seu cliente, pode fazer seu trabalho, pode fazer suas petições. Isso, quando a gente iniciou, para mim seria muito útil. Quando eu comecei, para manter meu escritório, eu suava todo dia para poder pagar o aluguel. Não tinha secretária, não tinha um aparelho de fax, muita gente não sabe nem o que é que é, um computadorzinho antigo, aquele estelão, é grandão. Hoje, o advogado tem isso gratuitamente na OAB. Então, o jovem advogado, cada vez mais, vamos dar para ele as ferramentas para que ele possa exercer a profissão. E terceiro, advogado interior. O advogado interior, ele vai ter na OAB sempre um esteio, um escudo. A gente vai estar sempre batalhando por ele, para que ele possa, realmente, cada vez mais, quando tiver sua prerrogativa desrespeitada, ele vai estar próximo dele lá, defendendo ele. O tempo já está correndo rapidamente. Eu vou passar para você, mas antes de passar, muitos advogados mandaram o e-mail para cá, para esclarecer de uma vez por todas, se o senhor puder, em tempo abre, essa questão do estacionamento lá da ordem no fórum. Eu acho que é como num... Os vinte reais. Os vinte reais. O que é isso? A CAAP, que é a Caixa de Assistência, que eu presidi nos últimos três anos, na verdade, esse ano está com a gestão nova. A CAAP, até para organizar melhor os estacionamentos e permitir que um investimento maior na abertura de novos estacionamentos, na melhoria dos mais existentes, ela decidiu, com a autonomia que a CAAP tem, de lançar um adesivo, que será trocado semestralmente para os advogados, e esse adesivo foi divulgado pela Caixa de Assistência, que ele teria um custo de vinte reais por semestre, esse custo. O estacionamento é vinte reais por semestre? É, só que... E o advogado está reclamando ainda, viu? Mas, na verdade, é o seguinte, o nosso compromisso é ouvir o advogado. Nós ontem também ouvimos a advocacia e a Caixa de Assistência decidiu, dentro da sua autonomia também, voltar atrás. O adesivo será gratuito para o advogado da adimplente. Agora, é importante, só o advogado da adimplente vai poder utilizar o estacionamento de graça. São oito estacionamentos, inclusive lá no Fórum João da Bezerra, na Justiça do Trabalho, que são muito importantes para o exercício profissional do dia a dia. É mais um... Dez segundos. Dez segundos. Uma reflexão. Quando a gente olha o comportamento dos membros da Suprema Corte Americana, inglesa, são pessoas cisudas, que raramente aparecem, raramente dão entrevistas, etc. Aqui no Brasil, a Suprema Corte, os ministros viraram estrelas de televisão. Qual é a reflexão que o senhor faz disso? A TV Justiça, que o Marcos muito bem disse aqui, trouxe um papel muito bom de transparência, mas também trouxe esse outro lado, esse outro perfil. Hoje, o cidadão do povo não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Tem isso daí. Tem um lado bom da transparência. Agora, também, eu acho que a atividade da magistratura é uma atividade, acima de tudo, discreta. Eu acho que, realmente, o magistrado se manifesta nos altos. O local dele se manifestar, na verdade, é nos altos. Então, realmente, não é bom, eu acho, também uma exposição exagerada. É bom que tenha transparência, que a população possa acompanhar os julgamentos, mas essa exposição exagerada, especialmente na mídia, eu acho que isso não é saudável não para... Presidente, obrigado pela atenção, mais uma vez, até o próximo encontro, ok? Até o próximo, grande prazer. Muito grato. Aos colegas, obrigado, até o próximo encontro. Você pode resgatar esse programa, vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, e, claro, acompanha, caso você tenha perdido algum trechinho desse programa muito bom, com o presidente da UAB Pernambuco, presidente Bruno Batista. Próxima terça, até mais Roda Viva Pernambuco. Um abraço, até o próximo encontro. Tenham todos um bom restinho de noite. Até terça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho